O ingresso a uma nova profissão sempre merece um destaque e foco por todos os nossos antigos. E o jovem advogado, que se entenda na acepção da palavra, é o advogado novo, não uma pessoa jovem, uma pessoa às vezes experiente, fez outras faculdades, mas sempre merece um destaque porque está ingressando em uma profissão no momento que outrora era mais tranquilo. Novas tecnologias, novos campos do direito e, para isso, essa divulgação é muito importante ser feita. E é o que nós temos aqui, com quem eu vou conversar hoje, o doutor Atamires, doutora Natália, doutora Natália que é conselheira estadual para o Guarujá e que está representando a região toda, doutora Atamires, que já conversamos anteriormente, que ela está frente à Comissão do Jovem Advogado. E agora nós vamos ter mais um congresso que vai abranger isso, mas antes de a gente falar sobre o congresso, eu queria entender, já que você está, Atamires já conversando no passado, ela já completou um ano frente a esse desafio de trazer os advogados, ambientar os novos advogados. Essa é a ideia, foram feitos palestras e tudo mais, onde você possa trazer o advogado que, às vezes, está lá no seu escritório ou em casa mesmo e para ter acesso a esse mundo jurídico todo. É, tem sido muito legal, Serginho, ver essa recepção da UAB Santos com o Jovem Advogado, esse carinho que a gente tem. Nós fazemos todos os meses o curso de capacitação para o Jovem Advogado, a gente já conversou antes lá, nós falamos sobre temas como marketing jurídico, prospecção de clientes e muitos outros que diversas vezes não são abordados na faculdade. E o congresso vem trazer justamente isso. Nós já tivemos outras edições ao longo do ano passado, ele é feito pela Jovem Estadual e está sendo levado aí por diversas cidades, né? Como é estadual, é legal ter esse contato com o litoral, né? O centro ali de São Paulo, todas as regiões, para poder agregar mesmo e o jovem se sentir acolhido, principalmente. Mas os temas que você dá capacitação do Jovem Advogado são temas realmente novos até para advogados antigos, né, Natália? Porque essa interação do mercado de trabalho, quem não tem uma familiaridade com rede social, por exemplo, advogados que não, eu conheço vários advogados que nem tem e não se interessam por isso. E hoje é um determinados e respeitados o legislativo da própria OAB, é muito importante, porque você não vai ficar restrito apenas quem é novo, quem é antigo também tem essa dificuldade, né? É isso mesmo, Serginho. E a gente também deixa bem claro isso nos nossos congressos. Nos nossos congressos, eles sempre têm um painel voltado à ética, porque é importante que o jovem advogado, não só o jovem advogado, mas o advogado mais experiente, também tenha ciência do que ele pode e o que ele não pode. Como você mesmo disse, hoje em dia temos vários temas, a tecnologia está muito avançada, jovens advogados estão se promovendo muito na internet e a gente acaba tendo problemas na ética, então a gente precisa limitar, saber o que pode e o que não pode. Os nossos congressos têm sempre um painel, inclusive o congresso daqui de Santos vai ter painel de gente aqui de Santos, não vamos dar spoiler, né, Tamires? Mas logo mais vai sair aí a programação e vai ter pessoas daqui da região que vai palestrar nesse painel de ética, que é muito importante para o jovem, não só para o jovem advogado, mas para todos os advogados saberem os seus limites éticos. Sim, a ideia até da instituição é ela congregar todo mundo e com um avanço muito rápido da tecnologia, quem sai da faculdade ou está na faculdade é algo natural, participação de rede social. Por outra hora tem dificuldades, por exemplo, chegar no Tribunal de Justiça, fazer uma sustentação oral, até no cartório dentro do Tribunal de Justiça, às vezes não está o seu processo, porque não tem a familiaridade. Então a gente vive em dois mundos que são reais e que estão, eles têm que se interligar e a ideia é justamente essa, porque o advogado não é só quem, antigamente tinha muito essa questão, olha, eu não vejo, não, não foram. Não, a advocacia é ampla, elas são vários caminhos, vários mundos. Então a gente tem aí, eu acho que a ideia é justamente disso, né, também é quando você trazer o que o advogado, o jovem advogado possa capacitar onde o ambiente que ele já tem uma familiaridade, mas também um outro plano onde ele nem se conhece, ele conversa, né? É, inclusive uma das ideias do Congresso é também trazer essas outras áreas de atuação, não só essa atuação tradicional, que não deixa de ser ruim também, né? É legal a gente falar isso, que esses dois mundos têm que conviver. Então não tem mais só aquela advocacia contenciosa. Hoje eu trabalho muito, 90% do escritório, com advocacia consultiva para empresas. É legal que eles conheçam, a gente tem aqui na UAB comissões de direito espacial. Sim, é verdade, sim. Tem diversos outros assuntos, né, de liberdade religiosa, que antes não eram falados e começa a abrir a mente mesmo do advogado para atuar. Inclusive no nosso curso de capacitação a gente mudou o formato, né, em 2023 e colocamos uma palestra surpresa a cada uma das edições e lá esses advogados no dia falam sobre uma nova área de atuação. É muito importante a gente abranger todas as áreas de atuação do direito. A cidade menor, talvez, e aí ficou caracterizado pelo contencioso, porque era uma cidade que, por exemplo, Santos, pela nossa região, era fruto, você tinha um polo industrial em Cubatão e você tinha o porto. Então questões de locação. Então o contencioso era unanimidade, porque você tinha muitas questões. A evolução e até a evolução legislativa fez com que empresas pudessem ali atuar em áreas e várias áreas dentro dela, uma tributária, por exemplo, e o preventivo acontece. E aí você desenvolve e aí você tem a tecnologia e tudo bem. Só que eu acho que o advogado, na sessão da palavra, é ele dominar os dois mundos. Se ele precisar, mesmo que ele não faça o contencioso, falar com o ministro do STJ, ou ele aparecer num vídeo no Instagram, eu acho que a ideia, e a ideia da OAB é trazer tudo de uma maneira uniforme. A gente pode falar, olha, não existe o contencioso? Não, existe. O novo, não, não é só o contencioso, nós temos a questão preventiva. Eu mesmo não trabalho só com o contencioso. Trabalho também com o mercado financeiro. Então são as questões que você tem que conversar. Mas tem situações que o advogado ainda tem que falar com o seu juiz, tem que falar com o seu colega advogado. Então a ideia disso, desse congresso e tudo mais, você abranger e trazer para o mundo real, é justamente isso que eu acho muito importante. Às vezes a gente olha, com a situação de trazer um profissional e tudo mais, e aí eu posso ver pessoas, por exemplo, advogadas, que não sabem hoje, e eu me incluo nisso, como trazer um cliente. Porque é completamente diferente, antigamente você esperava que o cliente batia na tua porta, você tem que correr atrás, né? É o mundo mais competitivo, né? É verdade. E tem essas diversas áreas, a gente fala muito no nosso congresso. Nosso congresso, ele é um congresso, como a Tamir já mencionou, a gente abrange todas as áreas. A gente fala do novo, a gente fala do intermediário, a gente fala da importância do jovem advogado iniciar, não fazendo, a gente fala não fazendo, quem faz tudo não faz nada, né? Mas ele sabendo de tudo, é importante saber de tudo, saber como despachar com o juiz, saber como ir no fórum ver um processo, ainda existem processos físicos, né? Embora a gente tenha agora mais a era digital. Saber como peticionar, saber como angariar um cliente, conseguir um cliente, saber como produzir uma boa peça. Então, assim, tudo a gente precisa, o advogado, ele precisa saber, tanto jovem quanto antigo, precisa ter ciência de como ser um advogado. Porque a faculdade não nos ensina tudo, né? A faculdade, ela apenas dá um resumão, e a gente que tem que, na prática mesmo, buscar o conhecimento. Então, é muito importante o advogado sempre estar bem instruído, sempre estar bem capacitado, e os nossos eventos, os nossos congressos vêm para isso, para capacitar o jovem. É muito importante. E você falou um tema importante, que naturalmente vocês devem abranger, você como conselheiro estadual, a questão da ética, né? E essa questão da ética certamente é tema dentro do Congresso, porque até o limite onde pode ir ou não pode. Porque antigamente você tinha ali, você tinha o seu código de ética, mas você tinha bem definido onde você podia ir, se não podia aparecer no jornal aqui, botar a tua propaganda no teu escritório ali, mas o mundo, houve uma avalanche muito grande de oferta. Então, o usuário ali de rede social, ele está com um problema, por exemplo, alimentos ou isso por mais, ele recebe uma... E hoje você tem até colegas que conseguem interagir muito bem, até um papel, faz até personagens. Até que ponto isso ultrapassa o convívio, o bom convívio dentro da nossa profissão ou não? São essas questões, eu acho que não é só trazer as oportunidades também, mas limitar ou dar limites, melhor, né? É, o mais importante na minha visão é que o jovem advogado consiga ter uma segurança. Porque eu lembro quando eu saí da faculdade que eu tinha medo de atuar, eu não sabia como conversar com o cliente. O cliente chegou no escritório, mas o que eu vou fazer agora? Eu sei fazer uma procuração, eu sei fazer uma peça, muito bem, porque a gente aprendeu, estágio, né? Então tem essa experiência já, mas você não sabe lidar, lidar com o ser humano, como conversar, como fazer ele assinar, vendas, né? Então essa segurança, esse acolhimento, que é uma parte que eu acho que a gente tem que destacar, né? Nos congressos, muito legal. E isso a gente não vê em outros congressos. Se a gente vê um congresso de direito previdenciário, direito trabalhista ou qualquer outra matéria, ele não vai ter esse cuidado que a gente se preocupa nos congressos da jovem. Porque, na verdade, ali, quando você fala em temas bem claros, são temas que, olha, a minha área de atuação é essa, vocês estão fazendo palestras e pressupõem alguma coisa. A ideia de vocês, que eu acho muito importante, é uma ideia de educação. E a educação, às vezes, talvez no futuro você tenha essas disciplinas na própria universidade, mas hoje você não teve, você não teve. Imagine quem saiu há muito tempo da faculdade, que não está familiarizado com os sistemas. Mas você tem, e eu acho importante, essa capacitação, porque o jovem que vive num mundo extremamente competitivo e que outrora não era tanto, em compensação, antigamente você estava mais tarimbado para a vida porque você escutava os colachos desde que entrava no foro até ir embora. Parecia que você estava de castigo eternamente quando você era estagiário. Primeiro carregava 200 mil processos, depois tomava os colachos do escrevente, do juiz, do assessor, de todo mundo, você fazia coisas erradas. Então era um estágio para a vida, você manuseava o processo, sabia como falar, você chegava a mudo lá, se não falasse, tomava bronca no escritório. Se falasse errado, tomava bronca lá. E você te dava uma tarima para a vida. Compensação, as coisas são muito rápidas, o conhecimento chega muito rápido, mas você não sabe como usar. E isso eu acho que é a parte que vocês estão fazendo, e aí a iniciativa da seccional, é justamente, eu acho que, esses temas importantes, educativos. Justamente essa parte a qual você falou, hoje a gente não tem mais essas idas ao fórum. O jovem advogado encontra essa dificuldade de se conectar com pessoas. Antigamente era mais fácil, se encontrava com um colega no balcão, se trocava informações, conversava sobre um processo, hoje é mais difícil. Hoje o jovem não tem essa ida até o fórum, até o cartório, é limitado, tudo é digital, e acaba perdendo essa conexão. E um dos nossos, e os nossos congressos, vem justamente para isso, para você se conectar também às pessoas, fazer esse network, e você fazer parcerias, é importante para o jovem, eu não atuo em todas as áreas, a Tamires, ela atua lá no previdenciário, eu não sei fazer previdenciário, pega o cliente, faz uma parceria. Então, essa oportunidade do jovem se conectar com outros jovens, com advogados mais experientes, o nosso congresso tem facilitado muito, e a gente tem tido uma devolutiva muito legal, de ter feito parcerias, jovens agora estão trabalhando juntos, juntos, por conta de ter se conhecido nos congressos. Então, assim, esse network é muito importante também nos congressos. Você conhece pessoas de várias regiões, o congresso, ele é estadual, a gente faz ele em edições regionais, esse ano é a primeira aqui em Santos, mas ano passado já teve na capital, em Jaguariú, na Campo do Jordão, então, assim, e acaba a gente conhecendo pessoas de todas as regiões. E como hoje é tudo digital, a gente pode pegar um cliente lá, no interiorzão, e a gente consegue parceria, a gente consegue fazer o processo tranquilamente, então é muito importante essa conexão. É rotativo, né? Se é rotativo, você interage, integra com outras regiões, antigamente você pega o cartão de uma pessoa, você tinha que ligar, e ir até essa integração, e o mundo multidisciplinar, como é o resultado até do que o congresso propõe, esse multidisciplinar, porque você tem áreas de atuação que você não imaginava. E a mobilidade, tudo vai mudando, a sociedade é muito rápido, novas coisas vão saindo, tecnologias vão surgindo, e áreas do direito, com consequência, vão aparecendo. Mas, ainda que você fique só no mundo corporativo e preventivo, ainda que você não trabalhe, o trabalho do mercado financeiro, o trabalho preventivo, ainda é essa conexão dentro do mundo do direito, com o judiciário, ela é importante. Como é, quem só trabalha no contexto, tem essa conexão com o mundo digital, porque, você capacitar o teu expertise, você saber colocar isso, tem gente que não sabe nada, mas vende muito bem. Exatamente. Então, isso tudo, eu acho que é a integração que é importante. E são temas reais, a gente está falando aqui, antigamente, se fossem 15 anos atrás, essa conversa nunca existiria, porque era o mundo tradicional, do direito, onde você falava, ia e tudo mais, mesmo que você fosse, não fizesse, atuasse no judiciário, mesmo que você não tivesse um processo não contencioso, mesmo assim, você tinha essas questões ligadas. Olha, eu vou falar com o diretor da empresa, porque estudou comigo em tal lugar. Então, havia muitas essas questões. hoje não, o mundo atravessando, passando as pessoas tão interligadas a uma conexão e com tudo lado bom, há também o lado negativo e é isso que o Congresso vem trazendo. Ao meu ver, é justamente esse fator educativo de pegar a pessoa que está começando na profissão, colocá-la aqui e falar, olha, acho que o caminho é esse, aconteceu comigo errado isso aqui e eu acho que a ideia justamente da jovem, entre aspas, da advocacia é essa, né? Exatamente isso, Serginho. Quero aproveitar aqui também, falar com a Natália sobre essa mobilização que a gente está fazendo dos jovens aqui da Baixada. Nós já temos falado com o pessoal nas redes sociais, temos o grupo da jovem aqui de Santos no WhatsApp. Então, quem quiser participar do Congresso para chamar o pessoal para vir, estamos fazendo essa organização. Bom, o novo espanta, mas depois ele passa a acostumar como tudo, todos os grandes que passaram e as pessoas estão aqui à luta do seu melhor e de uma vida digna e esse é o intuito e para você ter uma vida digna dentro da profissão, você precisa agir bem e ter conhecimento. Às vezes as pessoas desconhecem de onde eles podem ir e muitos erros acontecem assim e a partir do momento que você capacita essas pessoas a terem um conhecimento e discernimento, a profissão ganha e evitam equívocos, erros e as pessoas, na verdade, o jurisdicionado ele tem uma garantia melhor do seu direito. Então, eu acho que a pessoa que se forma, o jovem, está com garra, com vontade, coisa que o tempo vai passando, vai perdendo, mas ela tem muita vontade de crescer e tudo mais e nada melhor que ela saber onde ele está indo, trazer clientes e áreas de atuações novas, saber se comunicar, não com linguagem apenas da internet, mas uma linguagem que seja acessível ao seu cliente, ao judiciário, ao seu, principalmente, no mundo, na sociedade toda. Então, o congresso é muito importante e qual é a data do congresso só para a gente passar? 25 de março. 25 de março vai ser aqui em Santos, vai ser aqui na subsessão? Isso. Não, a subsessão não, o congresso vai ser no balneário. Ah, não aqui. Vai ser aqui em Santos, no balneário, parque balneário, ali no Gonzaga, dia 25 de março, vai ser o dia inteiro, várias palestras, várias palestras super interessantes, começa 8h30 e vai até as 17h, não mais tardar. Então, o pessoal que está assistindo aqui, não deixe de acessar as redes sociais, nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Tamir e da Natália, que lá estão todas as instruções para o congresso, que eu tenho certeza que vai ser brilhante e vai auxiliar a todos que estão aqui iniciando a sua trajetória. E, muito obrigado pela presença de vocês aí por colocar tão bem aqui essas questões para nós. Que agradeço, quero agradecer também muito ao presidente Meirelles aqui de Santos, que abriu as portas da subsessão para a gente fazer esse congresso, Tamir e também, uma parceiraça que está aí com a gente fomentando esse congresso para todos os jovens e convidar vocês a participarem desse momento incrível que é esse congresso estadual, vai ser bem bacana, bem legal, contamos com vocês, acessem ali as redes sociais da Jovem Advocacia Estadual, também da Jovem Advocacia aqui de Santos e vamos juntos aí para esse universo bem bacana que é a OAB. A Jovem Advocacia Estadual